Olá, meus queridos, bom dia, que bom estar com vocês, que bom a gente receber a cada manhã uma bênção especial de Deus por meio de tantas histórias especiais. E hoje é uma delas também. Essa história foi escrita pela Mary McIntosh e ela que escreve dos Estados Unidos. Ela fala que em 1974, ela morou lá na costa leste, numa pequena casa perto do mar, enquanto ela estava se recuperando da separação do seu primeiro marido. Uma amiga da faculdade, que era cristã e na época era aeromoça, foi visitá-la enquanto estava passando por Boston a trabalho. Aí ela percebeu que a Mary não estava feliz e que a vida dela estava realmente muito fragmentada. Então ela perguntou assim, Mary, você tem Deus na sua vida? Ela disse, não, eu tenho, porque, enfim, desde quando eu era criança, adolescente, eu sempre frequento a igreja, com a minha família, eu sempre me vi como alguém que acredita em Deus. A Mary sentia uma forte sensação de que havia sim um ser supremo, que mantinha todas as coisas em ordem, mantinha toda a vida e ela sentia que tinha até um relacionamento próximo com esse Deus. Mas isso não era o suficiente para a amiga dela, que se chamava Pat. Então a Pat perguntou se ela havia já aceitado a Cristo Jesus como seu salvador pessoal. Ela disse, não, eu acho que sim. Aí a Pat respondeu, olha, se você tivesse aceitado de verdade, você saberia ao certo, você não ficaria titubeando, achando que sim. E se é isso que você quer, se você quer mudar a sua vida, então é isso que tem que acontecer. Deus tem que tomar posse de vocês. Ele tem que ser o seu salvador, ele tem que estar no seu coração. Bom, a Mary estava certa de que ela queria realmente uma mudança de vida, mas ela estava acreditando que isso já estava acontecendo para melhor. Ela refletiu por instante sobre aquilo que a Pat havia dito, mas continuou seu caminho como antes. Isso por um tempo. Porque três anos mais tarde, quando as coisas começaram a piorar, assim, a Mary estava pronta por uma mudança drástica. Sabe o que aconteceu naquele momento? Ela se ajoelhou, confessou seus pecados e pediu perdão a Deus. Pediu que, por favor, Deus venha e habita no meu coração. E esse coração, quando a Bíblia fala, tem que ser aqui, ó, a nossa mente, né? As lágrimas vieram, ela sentiu uma certeza de que, sabe, o seu coração estava agora finalmente sendo envolvido por esse Deus de verdade. Um pouco antes disso, ela havia encontrado, inclusive, uma outra pessoa que tinha já apresentado esse conceito de Deus estar dentro do coração. E ela passou a refletir muito mais sobre esse tipo de mensagem. Bom, ela tinha que fazer uma coisa. Nós temos que fazer. Você precisa fazer uma coisa para aceitar Deus na sua vida. Você precisa simplesmente convidá-lo antes que as coisas realmente piorem, não é? Você não pode simplesmente acreditar, você não pode simplesmente pensar e falar sobre Deus. Você precisa, o quê? Confessar seus pecados, sim, e nomeá-los, pedir perdão, se entristecer por isso, e acreditar que foi perdoado por ele, que foi perdoada, e convidar para que seu Deus possa se unir a você. Ele nunca vai entrar na entrada na sua vida porque ele é muito educado, mas ele vai permanecer com você. E a menos que você o rejeite completamente, ele vai esperar pacientemente para que você o convide a entrar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. João 1, verso 12, diz o seguinte, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você é filho de Deus, não é? Sim. Você já tem ele no coração? Ótimo. Se não tem, hoje é o dia. Até amanhã, meus queridos. Tchau.